Ladies and gentlemen, I'm going to watch my channel. Bom, vamos começar com esse vídeo, que nesse vídeo eu só vou estar falando de algumas coisas que me aconteciam. Quer dizer, que andou acontecendo nesse mês de março. Então, antes de tudo, roda a vinheta! Bom, agora que voltamos é o seguinte, tem acontecido algumas coisas, sem falar que durante esse mês de março, parece que quando esse mês começou, acho que não muito bem, começou o meu mal, né? Para começar o ataque que houve em uma escola em Brumadinho, que morreu muitas pessoas, sendo que dessas outras pessoas que morreram, dois eram atiradores. E aí o pessoal, fazendo a investigação, viu que, mano, porque a primeira coisa que o pessoal pensa que foi a influência de jogo de tiro, que não tem nada a ver. Até porque, se fosse assim, eu que tinha me apegado no primeiro jogo, que foi o jogo antigo, assim, de computador, que era o Diablo, já teria matado todo mundo, se fosse nesse aspecto. E depois viram que não é, é uma coisa bem mais a fundo. Não tem nem a ver com o jogo. O jogo, eu acho que, não sei, eu acho que só foi um gatilho para quem que já tem esse aspecto de ser violento, né? De querer sair matando todo mundo por quê? Um, pelo jeito, que era o mais velho, ele é o que praticava bullying nessa escola, aí foi expulso, estudou numa outra escola, aí depois, anos depois, um outro garoto que estava estudando nessa escola, provavelmente, ele não fazia bullying com os colegas de classe, ele é que sofria bullying, então, ele saiu da escola, pediu transferência, se mudou, depois, tentou voltar, não deu certo. E eu acho que, por conta disso, eu acho que, como um já estava com raiva de sofrer bullying, e o outro, enquanto o outro já tinha raiva justamente por saber que foi demitido de uma empresa, então, provavelmente, ambos acarretaram essa ideia, e pessoal, por que não? Vamos chegar lá e metralhar todo mundo, como se eles não fossem nada. Então, assim, para você ver que o jogo não influencia em nada, se fosse assim, todo o jogo de tiro que a maioria dos brasileiros jogam, já teriam tido esse aspecto faz tempo de querer atirar. Eu não, para você ver, né? Porque, na verdade, eu já tentei jogar vários tipos de jogo de tiro, e não me dou bem com nenhum. Primeiro, odeio arma de fogo. Segundo, esses jogos, para mim, eu não consigo me raciocinar, porque é um negócio de estratégia, não sei o que, um jogo, e vai, 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 vai. Mas, mesmo assim, eu não tenho muito interesse, não é à toa que eu jogo jogo de corrida, e só para você ter ideia, eu gosto de jogar jogo de corrida, porém, isso não significa que eu vai querer tirar a carteira de motorista e querer comprar um carro, porque, para mim, eu tenho certeza que eu não ia ter paciência nenhuma de querer comprar carro, de querer ficar pagando para ter gasolina, para pagar IPVA, blá, 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 e você falar que toma multa, e isso é bom. Então, já foram esclarecidos que, durante a investigação, eu vi que, na verdade, eu acho que existiu a mesma ideia, que eu acho que é nilnazista, adoro ouvir, é, tipo, filme de guerra, adoro saber de documentário de pessoas que morreram, que parece que, para eles, é só de ver aquelas pessoas mortas, dá a sensação de felicidade extra, de, será que é, que porquê, e, tá, aí, depois, também, tem esse caso, de um vídeo que, tá, que faz meme, tá vendo meme, pra caramba, né, da Bettina, né, a tal Bettina, que fala que, sabe como você, conseguir, adquirir dinheiro, rápido, e fácil, é, não é mesmo assim não, porque, pelo jeito que eu vi, assim, pelo histórico dela, quando ela foi explicar, eu acho que no programa do The Noite, ela falou que, não foi assim, não chegou tão milhão, assim, tão rápido, foi um processo que ela teve, porque, eu não sei se ela ganha, com a mensagem dos pais, ou se ela, chegava a trabalhar, por conta própria, pra conseguir adquirir seu próprio dinheiro, e, pelo jeito que ela fez, foi, é, investir o dinheiro dela, em bolsas de ações, que, pra falar a verdade, só quem tá, não estudando no ensino médio, ou que tá, a pessoa da faculdade, vai ter esse daí, no que ela fala, que parece que, uma bolsa de valores, é mais ou menos assim, você tenta investir, todo o seu dinheiro, numa empresa, que você acredita, que vai subir, se essa empresa, emplacar, muito conhecida, aí, provavelmente, você ganha, uma parte desse dinheiro, a mais, por ter ajudado, essa empresa a crescer, mas, se essa empresa, de repente, falir, você perde todo o dinheiro, então, não ia fazer muito sentido, você, investir todo o seu dinheiro, em bolsa de valores, até porque, é um risco, como fala, bolsa de valores, é um risco, você pode ganhar tudo, ou pode perder tudo, na verdade, você ganha, o dobro do dinheiro, que você investiu, entendeu? porque esse, te devolvo de volta, ou pode acontecer que não, e é isso, então, não vai nessa ideia, de tentar ganhar dinheiro, assim fácil e rápido, tentando investir em bolsa de valores, se você, não entende, sobre bolsa de valores, e terceira coisa, que acabei vendo, que aconteceu, agradecimento de massa, foi a prisão, de Michel Temer, nossa mano, depois de tantos políticos, que já foram presos, nunca pensei, que temer também, fosse preso, eu sabia, que eu estava envolvido, olha que coisa, bom, e a quarta coisa, que eu tenho para dizer, só para não ficar, nesse vídeo, de pessimismo, é o seguinte, eu estava vendo, esses sites culinários, de conseguir fazer coisas, pelo microondas, da última vez, que eu tentei, esquentar alguma coisa, no microondas, eu acabei queimando ele, quer dizer, eu queimei a comida, e o microondas junto, porque eu esqueci, tirar a fumaça, então, com muito tempo achando, e para ser bem claro, eu sou péssimo na cozinha, eu não sou bom não, sou péssimo na cozinha, ela falou que, se eu conseguir fazer, alguma coisa na cozinha, para eu comer, será, tipo, só se acontecer, alguma coisa, que me der na cabeça, que acaba dando certo, que eu acho, que vai dar errado, e como eu estava vendo, umas receitas, chamadas, bolo de caneca, que eu achei, que ia dar super errado, que tipo assim, os ingredientes, que eles dão, é certo, porém, é um processo, de cozimento no microondas, que eu achei, que estava meio errado, então assim, eu fiz isso aqui, esse bolo de chocolate, de caneca, que na verdade, eu não usei a caneca, eu usei a tigera, o mel levou 4 minutos, tem gente que fala, que é 3 minutos, mas eu acho, que depende da caneca, também, da grossura da caneca, tem caneca, que como é de cerâmica, não é tão grossa assim, então, 3 minutos é o suficiente, no meu caso, eu coloquei 4 minutos, porque eu queria, que ele ficasse, dessa consistência aqui mesmo, o engraçado, que depois eu era criança, a minha mãe tentava fazer o bolo, mas a gente nunca acertava, a temperatura do cozimento, por quê? Porque naquele tempo, lá nos anos 90, ainda não tinha esse negócio, quer dizer, estava surgindo, tal do microondas, mas a internet, estava meio lenta, só foi surgir, a partir dos anos 2000, se eu não tiver nada ali, agora tem que provar, para ver se ficou bom, porque assim, a primeira vez que eu fiz, ficou bom, mais ou menos, porque eu inventei, de colocar azeite, ao invés de óleo, já que não tinha óleo em casa, na segunda vez que eu fiz, deu certo, só que tinha que ficar, só mais um minuto de cozimento, e ainda fiz a, consegui fazer a cauda de chocolate, não sei como, mas agora não tem como mostrar para vocês, porque a manteiga acabou, então, mas estava super gostoso, e agora eu já nem sei, se está gostoso, né? Caraca, está bom, eu pensei que ela está ruim, mas não, está bom, pelo jeito que eu acertei, mas assim, eu estou mostrando isso, não é porque, você agora vai tentar fazer um quadro, de você tentar fazer as receitas, para mim, para ondas, não, porque eu sei que já tem outros canais, aqui no YouTube, que já fazem isso, e eu não preciso fazer, eu só estou mostrando isso aqui, para vocês verem, entre erros e acertos, pelo jeito que eu consegui aceitar, pera, hum, 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 caraca mesmo, está bom mesmo, antes, toda vez que eu fazia, o aniversário, minha mãe inventava a gente fazer bolo, o bolo nunca saía certo, sabe por quê? Primeiro, a gente não sabia quantos minutos, que tinha que ficar no fogão, segundo, quando saía, a massa ainda estava cura, estava nem cozida, mas, que dessa vez deu certo, eu tentava fazer um bolo também normal, bom gente, eu vou ficando por aqui, porque esse foi um vídeo de, resumo desse mês de março, do que aconteceu, porque aconteceu tudo muito rápido, eu não sei mais o que pode acontecer, no mês que vem, assim, eu espero que vocês estão gostando desse vídeo, tá bom? Para a mulherada que assistiu esse vídeo gostou, um beijo para os que assistiram esse vídeo gostou, valeu, nos vemos no próximo vídeo, que eu não sei o que eu vou fazer, eita, pera, agora eu vou dar aqui no desobredo, bom, até mais!